Até, inclusive, acabei olhando aqui no nosso portal, viu, Gilvan, pra relembrar essa informação, ela foi dada pelo Adriano Pires. Eu tava na dúvida, eu falei, vou confirmar, porque agora o Adriano Pires foi escolhido aí, realmente, como o presidente da Petrobras e tá aí lá no nosso portal. Eu comecei a olhar aqui o Adriano Pires, na época CEO, né, do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Essa reportagem foi no ar no dia 22 de novembro, na verdade, do ano passado. Ela teve uma reatualização agora em janeiro de 2022 e, na época ali, ele falou que, dependendo muito da fonte de energia que abastece, realmente, esses automóveis elétricos, elas acabam sendo mais poluentes. Essa é a opinião dele, tá? Que hoje, inclusive, é o presidente aí, né, escolhido para assumir a Petrobras. E ele ainda também pontuou sobre a questão do descarte das baterias elétricas, né, o impacto que isso pode ter pro meio ambiente é na hora de, realmente, ter esse descarte das baterias, que são baterias feitas de lítio. Ainda ele falou que, na verdade, nós brasileiros aqui, o Brasil, não tem, né, condições, exatamente, de ter carro 100% elétrico. Ele fala que é muito caro, que a nossa população brasileira, infelizmente, né, a realidade, não tem esse nível de renda para comprar esse tipo de carro. E também a questão da energia elétrica, né, para esse abastecimento, né, imagina o valor de contas de energia, né, para a população de renda baixa em ter que abastecer os seus veículos. Ele alega que isso, realmente, seria muito até mais caro que o próprio combustível. E ele fala que o híbrido seria uma possível solução, mas ainda, sim, é considerado caro para os nossos padrões. Então, aqui, a reportagem, para quem quiser, também, conferir, está lá no portal da BMC News, só colocar ali na busca que a gente consegue achar. Mas eu achei que era um ponto importante para a gente trazer aqui para essa nossa conversa, porque eu gosto muito de falar aqui que a gente sempre coloca todos os pontos da moeda, né, E esse é um ponto, porque a gente, muitas vezes, vê-se falar muito só da energia limpa, energia limpa, crucificando aí a questão do petróleo e tal, mas também a gente não pode, né, ser cego de deixar, assim, muitas vezes, influenciar pelas políticas bonitas, né, políticas verdes são realmente importantes, é realmente importante para o nosso meio ambiente, mas a gente também tem que entender que não é só coisas, né, positivas, tem o seu ponto negativo, que seria essa questão também do lítio, né, só para a gente trazer esses dois pontos. Um ponto ótimo que você colocou é o seguinte, será que a política adotada nos países desenvolvidos podem ser utilizadas em um país emergente, que tem 40 milhões de pessoas que vivem à base da miséria? Acho que as pessoas, às vezes, têm que fazer uma pouca essa distinção, é o seguinte, um país desenvolvido, ele tem uma renda per capita, ele tem um DH, ele tem um nível populacional, ele tem um nível de tecnologia muito grande, o Brasil tem uma escassez de talentos, por exemplo, de programadores. Então, não é porque que deu certo lá que possa dar certo aqui, porque a gente tem desigualdades, por isso que a gente fala muito da importância de elevar o investimento em educação, em formação, para que a gente possa reduzir o tamanho desse abismo e ter condições de trazer ideias boas para o Brasil, para a gente ter isso bem observado. Por exemplo, para quem é um assalariado, ele ganha anualmente ali 24, 30, 20, 25 mil reais ano, dependendo dos salários mínimos. Então, será que ele consegue comprar um carro que é 200 mil? Será que isso está em 90% da população brasileira? Hoje, as pessoas que querem um carro popular estão pagando, em média, 70 mil reais. Então, a gente tem que ter um pouco esse cuidado. Acho que a preocupação do brasileiro hoje é gasolina, inflação dos alimentos, álcool e gás. Então, talvez o Brasil precise, talvez, de propostas no gás. O gás talvez seja uma resposta interessante para esse desafio do preço tão caro da gasolina. Então, isso talvez seja uma resposta mais efetiva do que pensar em carros elétricos. É isso.